Alô meus amigos, o Arly Nilson, Fazenda Nelore RF Manda essa aqui pra toda a galera também do Goiás Galera de Goiânia, Tocantins A folia de reis é tradição, irmão Segura que eu quero ver Chicota, chicota, chicota Senhor e dono da casa, vai chegando a folia Vem beijar nossa bandeira, escutar a cantoria Vem beijar nossa bandeira, escutar a cantoria Ai, ai, ai Eu falei que ia ser diferente, meu irmão Olha, chicota, chicota, chicota Tome chatão, tome chatão, tome chatão Senhor e dono da casa, se não for muito custoso Vem abrir a sua porta, porque nós viemos de pouso Vem abrir a sua porta, porque viemos de pouso Ai, ai, ai Isso é Rodrigo Silva, meu irmão Grava aí, neném da WN Estúdio Chicota, chicota, chicota Senhor e dono da casa, a folia vai saindo Fica com Deus nosso pai, a proteção do divino Fica com Deus nosso pai, a proteção do divino Ai, ai, ai Juno Bahia na guitarra, menino Segura que eu quero ver É diferente Chicota, chicota, chicota No povo eu agradeço a vocês mais uma vez Fui tocar Rodrigo Silva na folia de reis Fui tocar Rodrigo Silva na folia de reis Ai, ai, ai Eu falei que ia ser diferente, meu irmão